Olá, hoje quero falar convosco sobre a importância da massagem ao bebê, a importância do toque. A pele é o nosso maior órgão do corpo e os nossos bebês precisam muito do toque, numa primeira fase mais da contenção, mas depois do toque no qual a massagem vai permitir esta ligação também com o nosso bebê. Em relação à massagem ela vai ter benefícios quer para o bebê, quer também para os pais. Para o bebê temos aqui benefícios, por exemplo, a nível de relaxamento, do alívio de algumas dores, alguns desconfortos, por exemplo, há massagens na face que vão ajudar a aliviar o desconforto da erupção dos primeiros dentinhos e existem também massagens específicas para a região abdominal, para a região da barriga, que aliviam aqui e ajudam também a prevenir as cólicas, que eu sei que são uma grande preocupação também dos pais nos primeiros meses de vida dos bebês. Também os bebês que são massajados, que há uma rotina de massagem, são bebês que vão dormir melhor, que vão chorar menos e que vão crescer melhor, mesmo inclusive até em termos de aumento de peso. E também a massagem vai dar muito aqui a noção ao bebê dos seus limites, onde é que o seu corpo começa e onde é que o seu corpo termina. Para os pais, porque passam aqui pai, mãe, principal cuidador, porque passa aqui um tempo de qualidade com o bebê, vai aqui aprender a conhecê-lo melhor. Então isto vai ser importante em termos de conseguir mais rapidamente identificar as necessidades do bebê e conseguir dar resposta a essas necessidades. E portanto é aqui um momento muito de ligação, de afeto, de vinculação, de comunicação até, entre o principal cuidador e o bebê. É importante que esta massagem seja feita numa fase do dia em que o bebê, nós chamamos o estadio de alerta tranquilo. É uma fase em que o bebê está acordado, mas não está a chorar, não tem nenhuma necessidade que precise ser satisfeita. Normalmente nós conseguimos encontrar esta fase mais ou menos a partir do primeiro mês de vida do bebê. Depois, que produto é que nós vamos utilizar para estas massagens? Então nós devemos optar por óleos de origem vegetal de boa qualidade. Nomeadamente, neste caso, temos aqui uma mistura de vários óleos vegetais que torna-o perfeito para este momento de massagem. Que produtos é que nós não devemos utilizar? Por exemplo, os óleos minerais. Quais são aqui as grandes diferenças? Um óleo vegetal é um óleo que é muito bem absorvido pela pele do bebê, que não vai deixar o bebê escorregadio e que na maioria das vezes tem também ingredientes na sua composição, nomeadamente a vitamina E, que vão ajudar na hidratação da pele do bebê. Ao contrário dos óleos minerais que vão formar uma barreira que vai escorregar e que não vai permitir então aqui esta boa hidratação da pele do nosso bebê. Portanto, para a massagem é algo que é realmente importante, é um momento de ligação com o bebê. Escolham óleos vegetais de boa qualidade. Boas massagens! Até já!